Eu sou o Max e sou o cachorro mais sortudo de Nova York. Por causa do mesmo dia. E foi perfeito. Desde então a gente tá junto. Nós dois contra o mundo. Legal, você é meu lindão. Mas nunca dá certo. Tchau, Gidget. Se comporta, hein? Olha, eu não vou te incomodar. O meu dia também tá bem cheinho. Eu já volto, Shelly. Até mais, Kiko. Tchau, crianças. Tchauzinho. Seja um bom menino, Leonardo. Doe menos. Eu me toquei. Eu tava no céu. Peraí, no céu? É, tinha um montão de malas e menino desses. Só se for coberto de doce de leite. Porque aí sim, né? Doce de leite. Bundy, já voltou? Conseguiu achar? É claro que sim. Eu sei que vai precisar se acostumar, mas... Eu acho que vai... Não, não. Max? Tudo bem. Vai dar tudo certo, Duke. Vai conhecer a casa. Eu sei, amigão. Essa é uma mudança... Você tem seu cobertor velho, que é super a sua cara. Combina muito com você esse cobertor. O Duke tá arruinando a nossa vida. É sério, você... Mas eu não quero fazer isso. Eu preciso dessa casa. Mas se a Kate tiver que escolher entre... Chloe! 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 Eu tô com um problemaço. Ah, tá. Não começa não, Chloe. Não tá ajudando nada. Max, que isso? Eu sou só se tomar a sua área. Você vai ter que bancar o macho alfa. É, o macho alfa. Mas essa tigelinha... Tecnicamente, tá reservada. Ai! Tá fazendo o quê? O que eu tô fazendo? Nada. Eu sou um cachor. Eu vou... Ah, vai o quê? Me morder? Me rasgar em pedacinhos? Perfe... É um cão menino ou é uma menina? Não que eu ligue. Não tô nem aí. Ah, não é ninguém não, Gigi. Só tá... E aí, galerinha? Como é que se... E aí, galerinha? Como é que se... Não, 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 não. Esse não. Esse aí não me agrada. Acho um be... E aí, Max? Nossa, caramba, tem um montan... Socorro! Já meu! Ouviram isso? Ah! Oh, tu tá pisando em terreno perigoso, sabia, gatinho? Baixa tua bola aí, ó. Tá legal. Pode começar a tremer, gatinho, porque... Lá, três. Dois. Peraí, não me leva pro caminho! Eu que não pegava essa bola, bagulho esquisito. O que foi? O que houve contigo? O que que te... A paixão de uma paixão. Ah, isso. O que? Me conta, Maria! Me conta logo! Eu não posso ficar mais nenhum segundo sem saber! Ninguém gosta de vocês, Esquilhos! Isso. Isso. Eu vou salvar o grande amor. Opa, você viu isso? É, espera só um pouquinho. Salve a sua filha! Cala, pouco, mano! É agora! Vai! Vai! Quem tá dirigindo esse treco? Quem são vocês? Hã? Quem somos nós? Quem somos nós? Leva a gente junto. De jeito nenhum! Pets! É! Ih, estão curtindo! É! Acabamos com eles! É, isso aí! Pá, pá! Com nossas próprias patas! Chego, gás! Eu vou soltar vocês! Mas de agora em diante, os dois trabalham pra mim! Beleza! Era tudo que a gente queria! Desmanece! Por acaso, tá precisando de uma jujinha? Quem tá falando? Nossa, sério? Oh, você é um doce! E você também! Ai, será que o Max tá bem? Você é uma comida muito atenciosa! Comi... Um caso perdido! Ai, não! Não precisa chorar! Ai, desculpa ter grado! Mas é o seguinte, se você me ajudar a achar o Max... Eu vou ser sua melhor amiga! Parece uma delícia! Ai, você não faz a menor ideia! Ai, o cheiro aqui é terrível! Qual é a senha? Não, olha aqui! Eu sou o líder! E o... Então... Conta pra gente como é que foi! Anda! Conta pra galera! Ah, tudo bem! Max? Ah, tá! Claro! É... Então, tem essa coisa... Um liquidificador? Vocês me cuidaram, cara? Vocês ouviram? Sabe quem era assim? O Rick... Diz que ela saiu de moda! E sabe o que o meu dono fez? Ele deixou a mágica pra lá e me fez... Não é verdade, Kikos Marinhos? É! A gente não tem culpa de ser tão feinho! É! Essa víbora é venenosa porque eu tô avisando, eu sou super alérgico a vendendo! Eu com ele! Vou dizer nada! Você vai contar onde o Max... Chega! Esse é burro demais pra falar e feio demais pra comer! Piedade! Cadê a linha fofinha linda! Mordida! Ah! Como prova de lealdade, agora vocês vão levar uma mordida... Quem que é enfermeireiro, tá? Galera! O cauzinho vai na frente! Não, 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 não! O cauzinho não tá feio... Beco! E arrancou as colheiras deles! Não, 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 não! Isso não pode ser! Vocês não queimaram as colheiras? Peraí! Eu devia ter sido assim! Não comigo aqui! Peguem ele! Para de fugir suas mané! Podem parar! Infelizmente, eu tenho péssimas notícias pra dar! Os esquilos vão dominar o mundo! Ai! Isso é um gavião? Ah, esse é meu amigo Tibérius. Ele vai ajudar a gente. Tá, tudo bem. Ótimo. Ai, qual é, gente? Olha, não foi gato qualquer, não. Foi tu. A identidade do gato qualquer não é relevante, né? Meu amiguinho. Simpático, esse passarinho. E bem malucão. Ai, que tudo. Como é que você tá, meu velho? Paralítico. Ora, 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 ora. Vejam o que nós temos aí que... Hum, quero dar maluco. Caraca, olha aquele sanduíche! Legal. Tá na hora da chorar de levar pra casa. Ah, eu já tô sentindo. Lá vai! E a mãe, tipo, o ivô. E o garoto, ah, dos lobos. E ela, tipo, é, tanto faz. Anda, vamos lá. Quem vai, vai. Meus instintos de pássaro são... Desce logo aqui. Tocque, vamos comer? Você será vingada, víbora! Essa bolinha de pelo tem um parafuso solto. Vamos embora daqui. Entender, mas você sacou bem que eu... Max? Não quer dizer nada. Ah, Max, 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 Max. Tu, a ganha ele! Para! Isso! Duke, cara, peraí, você já teve um dono? É, mas isso... Isso já foi... É... Ele era demais. A gente passeava. A gente cochila... E depois que eu alcancei e que eu comi... Então foi a borboleta. Eu percebi que tinha ido tão... Mas ele... Ele nunca foi me procurar. De repente... Então vamos. Olha eles ali. Calma, Toto. Deve existir outro cachorro que se pareça com o Max. Comece a se entender. Que ótimo. Agora vamos achar o Max antes daquele coelho. Valeu? Vamos, cara! Isso é que eu chamo de maldade animal, galera. Maldade animal. De cachorro, Duke. Relaxa, cara. Não. Por que tu acha isso? Que tal a gente bater um papo sobre o porquê tu acha isso? Posso ajudá-los? Duke. Eu acho que não foi uma boa ideia a gente ter vindo. Vamos lá. Duke, vem. Vamos embora. Vai pra casa, Max! Cheguei. Cheguei. Um cãozinho. Soco, soco, soco. Avança a dupla. Relaxa, Proto Nérgico, tá... Olha, pessoal, isso não é o que tá parecendo. Cala sua boca! Avança a dupla. Não esqueçam de mim! Tô solidão. Tô bonitão. Essa foi do Peru. Ela... Sei lá, até ela dá uma surra em 200 animais na ponte do Brooklyn. Tchauzinho, Gigi. Então tá. Valeu, galera. Tchau, gente. E um porco, um crocodilo e um lagarto. Tchau, gente. E aí E aí E aí Impossível Afe Pra você E aí E aí Kéti Olha os dois E aí E aí E aí